Eu quero estar aqui também ao Nure, espero eu, se não faço a primeira de L'Arva, está aqui, é bem ele, vamos agora para aqui e vamos falar também dos rios e como eles podem ser de hoje. Até! Palmas para o Nure! Obrigado. Sobre tecnologias de informação geográfica, sobre sistemas de informação geográfica, falaram deste projeto e nos problemas que eles tinham, que não tinham tecnologias que suportassem toda a informação que estavam a produzir. Temos ali, à data de maio de 2012, mas este vamos já soltar, 310 grupos, são hoje 107 municípios, neste momento 45 mil pessoas envolvidas, 8500 participantes, há muita gente, muita informação a ser produzida sobre os nossos rios. Estes grupos visitam os rios duas vezes por ano e têm uns kits de interpretação ambiental que preenchem umas folhas e, portanto, é ator neste tipo de pessoas, de identidades que participam do projeto. E, portanto, há desde movimentos sociais, há partilha de conhecimentos sobre os nossos rios, sobre as nossas alfeiras e isso é muito enriquecedor para toda a gente que participa neste projeto. Portanto, o que precisamos de fazer é preencher um formulário, escolher um troço de rio, 500 metros, ir visitar esse rio duas vezes por ano, como vos dizia, e estudar o ecossistema e fazer um apoio de todos esses dados e desenvolver um plano de ação. Mas, para isso, também precisamos de informação e eu já vos vou mostrar daqui a pouco a informação que tratamos. Mas está aqui um exemplo das fichas de interpretação que temos, grupos de escuteiros, escolas, todos eles participam a interpretar o ecossistema destes troços de 500 metros de rio. E, portanto, como neste momento disponemos de tecnologia móvel, que nos permite estar ligados à internet, é fácil produzir toda essa informação, não antes como era antes em papel ou em folhas Excel. Agora teremos partido desse tipo de tecnologias para fazer upload a essa informação alfanumérica e geográfica para uma base de dados que eu e um colega, de uma forma demérita, desenvolvemos o conhecimento que temos e que o projeto não tinha. Portanto, como é esta quantidade de gente a produzir tanta informação, era impossível continuar a ter folhas em papel ou mesmo folhas em Excel, está tudo numa base de dados. Portanto, isto aqui também representa aos troços de 500 metros, portanto, fomos buscar a renda hidrográfica de todo o país, são cerca de 120 mil quilómetros de rio e dissemos assim, se precisamos da renda hidrográfica para saber onde temos todos os troços, que fomos pedir ao Exército. Não têm, por acaso, a renda hidrográfica de caras que aparecem nas cartas militares. Temos, mas custa 240 mil euros. Deixem lá estar isso. Se calhar vamos fazer aqui de outra forma. Então, em vez de crowdfunding, fazemos crowdsourcing, ou seja, as pessoas, quando não existem os rios nessa base de dados, vão a um projeto, um site na internet chamado OpenStreetMap e todos podem contribuir. Este projeto, OpenStreetMap, crowdsourcing de informação geográfica, tem como objetivo principal mapear o mundo. E o que é engraçado é que existe lá muita, muita, muita informação. Desde a Caixa Multivar, ao restaurante, à rede viária e à rede hidrográfica, que era o que nós precisávamos. Fomos buscar essa informação. Muita dela não tinha o nome dos rios e nem tinha todos os rios, mas também aproveitamos essa oportunidade para ensinar os miúdos alguma geografia e eles também puderem participar e vetorizar o seu rio naquele site. Portanto, não tínhamos também dinheiro para o licenciamento de software e, portanto, fomos usar software de livre e de código aberto para suportarmos toda esta nossa atividade. Existe uma opção nacional de software livre, aquela ANSOC.OR, e também o governo foi lançar esta semana, segunda-feira, uma iniciativa que permite disponibilizar muita informação geográfica sobre o nosso território de uma forma gratuita. Portanto, tínhamos uma quantidade de informação alfemérica sobre o projeto e geográfico, que tínhamos de pôr tudo uma base lá e expor isso na internet às pessoas que estavam a contribuir para o projeto. E depois fazemos umas brincadeiras, umas estatísticas, uns mapazinhos e tal, que também fomos na internet. Portanto, tem quer a faceta ambiental e de interpretação ambiental, como a faceta de educação de geografia. E, portanto, também vos deixo este desafio de adotarem vocês mesmos um troço de vio de 500 metros, visitarem-me duas vezes por ano e, com base naquele tipo de interpretação ambiental, poderem contribuir para o projeto de vios. Aqui está, em projeto de vios.org, façam-me por favor, lá está toda a informação e todos os caminhos que podem utilizar para contribuir para este projeto. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado.